Vitorioso, mágica, vitorioso E agora a gente vai ficar de boa Comer uma pizza, não vou falar Vovó que tá pensando Eu gosto da vovó, até da minha mãe E até do meu pai Eu gosto de todo mundo, até do vovô-teto E agora a minha mãe é o amor legal O meu pai, ela é descolada Eu amo ela Tá bom, então a gente Será que o meu vovô que tá falando Eu vou o teto E agora Viva, fica de boa